Bem-vindos a mais um Radio Check! Olha, o tema de hoje do Radio Check é pôr-te-me ao 2021, 2021, não sei porque é que digo 2021 e 2020. É Smith, porque és moderno, queres ser como aos jovens e dizer as coisas aos jovens, 2020 e 2021. Sou ipo, mas o mais próximo que estou de ser ipo é uma prótese da ANC. Adiante. De certeza é que isto não é para cortar? Não, agora vai, agora vai. Isto apenas quer dizer uma coisa, nós realmente não temos muito o que falar hoje e por isso estamos aqui em gestores, já que o assunto, como estavas a dizer, é o próximo 2021, que é como quem diz o Grande Prêmio de Portugal deste ano, que muitos de nós esperamos que venha a ocupar a data do primeiro fim de semana de maio, mas que poderá não ser exatamente assim. Pois é verdade, está previsto, ou está previsto, quer dizer, a data que ainda está... A vaga está lá. A vaga está lá. A vaga está lá. Exato, a única vaga no calendário cujo circuito, cujo país ainda não se sabe. Confirma. Que é 2 de maio e que uma das possibilidades é de facto o Grande Prêmio de Portugal. Diz até que é a principal possibilidade que está na pole position, digamos assim, e que caso não seja possível este Grande Prêmio de Portugal... É ou era? Vamos fazer de conta, pelo menos agora na introdução que é, e depois mais adiante, daqui a 5 minutos pode ser que... Desconstruímos isto. É. Está bem. Alternativa, caso não exista este Grande Prêmio de Portugal, parece ser um segundo Grande Prêmio no Bahrein. Não sei se seria no circuito tradicional ou se seria no Outer Circuit, por mim claramente seria no Outer Circuit, para sempre. Aquilo que eu vi é que a fazer uma segunda corrida no circuito do Bahrein seria precisamente no Outer Circuit, que faz todo o sentido. Foi também recebido o ano passado, se vão fazer lá duas corridas, a gente está à espera de ver o circuito exterior. Pois espero que sim, até porque o Outer é mais do mesmo. Aquilo pode ser até engraçadito para os pilotos. Não é assim, não é assim, calma. Acho que o circuito do Bahrein, apenas do ponto de vista do circuito, nem é das coisas mais interessantes da discussão para outro lado. Não, mas dá corridas mazinhas, vá. Melhor que Xangai ou que Soshi, por exemplo. Ui, que nível. Xangai e Soshi, foste buscar duas comparações espetaculares. Curiosamente, acho que perdia a tua imagem por completo. O que, na verdade, não é mau. Ah, deixa estar, não é? Deixa estar assim. Isto é podcast, isto é podcast. Ora, então, o que é que está aqui a prender a situação do Grande Prémio de Portugal? Pelo que conseguimos perceber e até pelos comentários do presidente da FEPAC, o Aninha Morim, são dois fatores que iriam permitir ter o Grande Prémio de Portugal e que o Grande Prémio de Portugal só pode ser realizado se houver público ou se houver uma compartilhação ou injeção do Estado. Queres começar tu ou queres começar tu? Ou seja, a situação extraordinária... Não, eu vou andando. Eu vou andando até porque, como a minha internet está carregada de lag, hoje eu vou adiar tanto serviço. Isto, basicamente, o ano passado a corrida foi possível devido a um conjunto de circunstâncias excepcionais e uma delas foi a insistência de uma FII da parte da Liberty que habitualmente é exigida aos organizadores. Essa FII, esse pagamento, o ano passado não existiu ou existiu, terá sido um valor muito reduzido. Estamos a falar de valores que podem chegar a 30 milhões de euros por grande prémio, por ano. Por isso estamos a falar de muito dinheiro. Estamos a falar de valores que, para serem integralmente cobertos por corrida, implicam praticamente uma situação de casa cheia para qualquer Grande Prémio. A partir de qual for o cenário que se coloque, um circuito cheio de 90 mil pessoas no autódromo do Algarve, isso acho que não é cenário para ninguém, nem para a Liberty, para a organização, para a FAPAC. É um cenário completamente excluído. O que me leva a crer que a própria Liberty, isto sou eu a especular, não sou a informação nesse sentido, mas que a Liberty pedirá uma FII, e que isso sim parece que se confirma que está na época corrida, a organização terá que pagar. Acredito é que poderão ser valores mais reduzidos, menos do que esses 30 milhões, mas estamos sempre a falar de valores que eu arriscaria a 10, 15 milhões de euros. Nós estamos a falar propriamente de trocos. Como estavas a dizer, minha Mourinho, da parte da FAPAC, já veio dizer que a corrida só existia, por outras palavras, aquilo que tu disseste, se alguém pagasse. Ou seja, se houvesse venda de bilhetes para o público ou se o Estado chegasse à frente. Sim, e acho que nós queremos ver o grande prémio de Portugal, como é óbvio. Aliás, já vamos ter o grande prémio de MotoGP e vamos ter a primeira prova do EC e acho que isso já é um grande motivo de orgulho, digamos assim, ter das principais competições cá. De qualquer forma fazíamos o pleno, acreditando que o WRC e o Mundial de Rallycross, que manterão as datas previstas, teríamos Rallycross, Mundial de Rallys, a nossa prova na Taça do Mundo do Fiat de Bajas, MotoGP, WEC, WTCR, acreditando que a Ronda de Vila Real também se poderá realizar. E fica a faltar a cereja no topo do voo, que seria o grande prémio de Fórmula 1. Sim. Agora, o que eu vou dizer, e se calhar não vou ser muito meiguinho, mas também não quero saber, ninguém vou ouvir isto, falar-nos nesta altura de que só podemos ter grande prémio de Fórmula 1 em Portugal. Se tivermos público, ou se o Governo pagar, peço imensa desculpa, mas para mim isso é simplesmente idiota. É idiota. Primeiro, vivemos numa situação pandémica em que fomos dos piores países do mundo. Foi um autêntico desgoverno no ano passado, a organização prometeu umas certas condições de segurança e não tivemos essas condições quando chegamos lá. A DGS até dizia que só bastava sentar nos autocolantes. Eu sou o único autocolante que ouvi, estava apagado num posto. Então estávamos todos no posto. Sim, não é? Portanto, estou... Nós, após a corrida, saímos lá com uma tremenda sensação de oportunidade perdida para mostrar que se podia organizar um evento com algum público nestas condições, mas que depois desse falhanço, que dificilmente, não acredito que algum governante se vá arriscar a sua imagem pública. Antes de mais, já nem falo de questões de saúde pública, nem de bom senso e nem vou por aí. Estou simplesmente a pensar na parte política da coisa. Quem é que... Depois do que se falou, do burburinho e do que se viu e do que soubemos e presenciamos que aconteceu na corrida do ano passado, quem é que vai arriscar a sua imagem pública para defender uma corrida com o público no pior estado, na pior altura da pandemia? E, ainda por cima, com os tirpes novas, mais agressivas, mais contagiosas. Para mim não faz sentido algum. E, claro, podemos pôr a coisa desta maneira. Se calhar em maio, quando isto está previsto, os casos já reduziram para 10% do que são hoje, ou com sorte, talvez menos ainda, mas isso é uma previsão que não podemos preparar uma corrida, não podemos, e era um grande prémio, a contar com isso. Temos que contar com base naquilo que são os dados atuais. Os dados atuais é que a situação está fora de controle e não faz sentido pensar em público daqui a 4 meses, ou mais que isso que seja. 3 meses e pouco, não é? Não faz sentido estarmos a planear as coisas desta maneira, porque é um tipo de evento que não dá para chegar ao dia e dizer, olha, até agora estava mal e agora vamos meter aqui. Claro. Não dá para, ou o contrário também, tem tudo para correr mal, por isso. E depois tens também a questão... Tem que planear com base naquilo do dia 2. Claro. E depois também tens a questão de que, sendo a porta fechada, teria que haver um pagamento por parte do Governo. Eu sou da opinião que, seja o que for, tem que conseguir fazer lucro por si mesmo e não pode estar a viver às custas do Governo. Isso, se calhar, é uma opinião muito minha. Sim, repara, em circunstâncias normais, curiosamente, não me escandalizava que o Governo nos disse. Isso, precisamente porque considero que seria um investimento, a quantidade de gente... Aqui é enterrado. A quantidade de gente, exatamente, a quantidade de gente com grande prémio, em condições normais, traz o nível financeiro que essas pessoas trazem, que não vêm apenas à corrida. Estamos a falar de dezenas de milhares de pessoas de toda a Europa, que ficam uma semana, enchem a hotelaria, restaurantes, os muitos campos de golfe no Algarve, portagens, gasolina, etc., etc., todo um vasto conjunto de despesas, que o dinheiro trazido por essas pessoas provavelmente acaba a dar lucro ao estádio. Já nem falo da questão da imagem. Agora, não havendo a possibilidade de ter esse tipo de retorno, por muito que me custe, por muito que eu gostasse de ver a corrida cá, acho que não faz sentido. Uma vez mais, se voltar com o cara, com todos os problemas financeiros como estamos agora, estar a entrar com dezenas de milhões de euros para um grande prémio de Fórmula 1, uma vez mais, por muito que me custa dizer, acho que não faz sentido. Há assuntos muito mais urgentes a resolver do que propriamente termos cá a Fórmula 1. E acho que temos que pensar que vamos ter duas competições que são de calibre mundial e onde estão portugueses a competir e portugueses, muito provavelmente, com hipóteses de ganhar. E, sinceramente, se me dessem, e se calhar isto também vai contra a maior parte das pessoas que nos ouvem, mas se me dessem a escolher entre trocar o EEC e o MotoGP por um grande prémio de Fórmula 1, opa, era um trocado. Prefiro ver se calhar o Miguel Oliveira a ganhar mais uma corrida e o Filipe Albuquerque ou o António Ferreira da Costa é igual em LMP2, do que propriamente termos a Fórmula 1, só porque é a Fórmula 1. Portanto, eu acho que, como está agora, se ficar assim, já está mais do que resolvido o assunto de Portimão 2021, digamos assim, acho que até podemos desligar o bote amanhã, se calhar vamos desligar o bote que ele já cumpriu. Ele já cumpriu, já não precisa de acordar todos os dias de manhã. É claro que há ainda uma hipótese de não se verificar nenhum destes cenários e termos grande prémio na mesma, que é existir um patrocinador que se chega à frente e que paga as despesas do grande prémio. Sim, mas não estou a ver assim, porque ao fim e ao cabo tem que haver retorno, não é? Por parte desse investidor, desse patrocinador e é muito difícil. Sim, isso só faria, eu acredito que isso não fosse impossível, mas teria que ser com base num acordo de vários anos, não acredito que só para um ano que fosse viável, mas, quem sou eu, para... Tu és parvo. Para... Pois, é isso, é isso. E resta-nos aguardar, está fechado, para o bem e para o mal, nada está decidido, e vamos aguardar pelas cenas dos próximos capítulos para ver qual será a progressão. É isso. Olha, Diogo, a tua internet está a desistir e eu acho que também já não temos muito mais a acrescentar neste radiocheck. Podemos apenas dizer que temos que aguardar. Pois, temos que aguardar, é isso. Mas acho que isso ouvimos três vezes ainda que em eco da tua ligação espetacular. Então, eu vou-me calar e vamos aqui desenvolvermos isto. É isso, um dia que não seja um radiocheck, quando voltarmos aos diretos, quem sabe, se voltarmos, entretanto, se calhar o podcast acaba, até lá, nunca se sabe. Conflitos internos. Agora que eu estou sem hipótese de responder, de dizer se eu quiser. Bom, é tudo deste radiocheck. Diogo, muito obrigado pela tua presença. E até à próxima. E até à próxima.